O que é o princípio das possibilidades alternativas? A segunda parte seria uma crítica a essa refutação, se esse princípio é de fato refutado, e a terceira parte do trabalho seria uma réplica a essa crítica, a estes céticos que duvidam que de fato há uma refutação do princípio das possibilidades alternativas. Um dos argumentos para a incompatibilidade da vontade livre e determinismo é conhecido como argumento da consequência. E eu cito Peter Van Yagen, se determinismo causal é verdadeiro, então nossas ações são consequências das leis da natureza e eventos no passado remoto. Mas não está em nós o que se passou antes de nós nascermos e nem está em nós o que são as leis da natureza. Portanto, as consequências destas coisas, incluindo as nossas próprias ações, não estão em nós. Fim de citação. Então, se determinismo causal entendido como, abre aspas, a visão de que todos os eventos ou comportamento podem, em princípio, podem ser completamente explicados por referência aos estados passados do universo e às leis da natureza, fecha aspas, e vontade livre significa que a gente tem o poder de escolher ou agir diferentemente, então a gente não teria o tipo de liberdade em questão se o determinismo for verdadeiro. Consequentemente, o agente não seria responsável moralmente pelo seu comportamento. A exigência das possibilidades alternativas tem sido tradicionalmente aceita por compatibilistas e incompatibilistas sobre determinismo causal e responsabilidade moral. Por um lado, incompatibilistas, por exemplo, insistem que, se determinismo é verdadeiro, então o agente não pode agir diferentemente. Compatibilistas, por outro lado, defendem que, mesmo em um mundo determinístico, o agente pode agir de outro modo. O argumento da consequência é defendido por incompatibilistas que não foram convencidos pelo argumento de Frankfurt, R. Frankfurt, um filósofo contemporâneo, contra o que ele tem denominado o princípio das possibilidades alternativas. Este princípio pode ser entendido como uma pessoa é moralmente responsável pelo que ela tem feito apenas se ela poderia ter feito de outro modo. Para mostrar que o princípio das possibilidades alternativas é falso, Frankfurt usa o seguinte contra-exemplo. Eu faço uma citação. É um experimento de pensamento. É um caso, algo que é bizarro, mas é apenas para explicar algo, é um exemplo, um experimento de pensamento, não comum, mas que serve para explicar essa refutação do princípio das possibilidades alternativas. Suponha que alguém quer que Jones realize uma certa ação. Black está preparado para intervir, mas ele prefere evitar agir desnecessariamente. Então, ele espera, o Black espera, até que Jones pense o que vai fazer. Ele não faz nada, a não ser que seja claro a ele, Black, é um excelente juiz de tal coisas, que Jones está decidindo fazer alguma coisa diferente do que ele quer que ele faça. Se se torna claro que Jones está decidindo fazer alguma coisa diferente, Black toma as medidas eficazes para assegurar que Jones decida fazer e que Jones faça o que Black quer que ele faça. Imagine que Jones decide e realiza a ação que Black quer que ele realize por razões próprias. Desse modo, não foi preciso Black interferir. Não seria razoável não responsabilizar Jones pela sua ação, alegando que ele não poderia ter feito de outro modo. Pois Jones teria agido do mesmo modo, mesmo se tivesse possibilidades alternativas. A posição de Frankfurt pode ser resumida da seguinte forma. Uma pessoa pode ser moralmente responsável pelo que ela fez, mesmo se ela não poderia ter feito de outro modo. E aí, claro que em uma série de literatura, depois da publicação do artigo de Frankfurt, que é a responsabilidade moral, possibilidades alternativas, uma série de literatura tem surgido para, digamos assim, criticar o Frankfurt, que de fato não tem refutado esse princípio. Enquanto alguns filósofos foram persuadidos de que nós deveríamos rejeitar o princípio das possibilidades alternativas, muitos não foram convencidos, seja pelo argumento de Frankfurt, seja pelos defensores do compatibilismo do tipo Frankfurt. E surge uma estratégia conhecida como Flick of Friedman, que seja neste experimento de pensamento que eu citei, seja na literatura que depois surgiu, após a publicação em 1969, do artigo de R. Frankfurt, surgiu uma série de bibliografia defendendo alguns, aí são conhecidos como casos do tipo Frankfurt. Então, essa estratégia Flick of Friedman seria uma resposta de que, por mais sofisticado que estes exemplos possam ser, existe ainda uma possibilidade alternativa mínima que seja. Então, se existe uma possibilidade alternativa, que o Frankfurt tem oferecido casos em que o agente é moralmente responsável e que não poderia ter feito de outro modo. Eles insistem que nós não somos forçados pelos casos de Frankfurt, outros céticos estão dispostos a abencar o princípio das possibilidades alternativas, mas a possibilidade alternativa não exclui responsabilidade moral por alguma outra razão. Esse ponto eu não vou tratar aqui. Alguns vão concordar, então, com a refutação, outros não. Outros não. Primeiro grupo de céticos, aqueles que insistem que nos exemplos de Frankfurt há possibilidades alternativas, defendem uma estratégia conhecida como Flick of Friedman. Embora existam várias versões distintas dessa estratégia, elas defendem o mesmo... ... ... de que existe nenhuma possibilidade alternativa. De fato, alguém pode ver que existem tais possibilidades alternativas mínimas, mínimas que sejam. Embora... Mesmo nesses casos, parece existir uma Flick of Friedman. A crítica que está por trás dessa estratégia é que Frankfurt não tem mostrado que responsabilidade é compatível com o determinismo. Subjacente a essa crítica está a visão tradicional de que determinismo, de que se determinismo ameaça responsabilidade moral, é em virtude de enfraquecer o tipo de controle... Eu irei apresentar aqui quatro versões dessa estratégia, e depois uma réplica que identifica um problema que é comum a todas elas. A passagem que eu citei, diz o seguinte, como que o Black sabe que o Jones vai decidir, por exemplo... Há uma literatura que tenta identificar como que conheci... Porque o Frankfurt diz o seguinte... O Jones vai decidir votar em algum candidato ou votar em algum outro. E aí a primeira estratégia tenta... Digamos que o Black coloque um dispositivo... No cérebro de Jones, que monitora a atividade cerebral. Então, no momento que o Jones está decidindo votar em Bush, por exemplo, ele ativaria o dispositivo instalado no seu cérebro, fazendo com que ele votasse em Clinton, que era o candidato que o Black queria que o Jones votasse. Bom, digamos que o Jones tenha essa inclinação para mostrar algum sinal que indica em quem ele irá votar. Antes mesmo de começar a fazer uma escolha, suponha que o Jones levanta a sobrancelha... É um tipo de sinal involuntário que o Jones exibe antes de fazer qualquer tipo de decisão em qual candidato ele irá votar. Suponha que isso seja assim, então o Black poderia, ao ler o sinal, impedir Jones de começar a fazer tal escolha ou decisão. É nesse caso, então, que está uma flick of freedom emerge, no caso, pois o Jones não poderia fazer o sinal antes de começar a escolher. O caso de levantar a sobrancelha ou, enfim, um padrão ou outra coisa. É um tipo de um sinal que indica qual é a escolha que ele irá, pretende fazer no caso. O caso B é apresentado por um incompatibilista, o Peter Van Yaghe. Eu vou dizer o seguinte, que mesmo que o argumento contra o princípio das possibilidades alternativas seja sólido, existem ainda três princípios que, se o princípio desse princípio do Frankfurt, são muito similares a ele. A ideia seria apontar que nós somos moralmente responsáveis não apenas por atos realizados, que é o caso que o Frankfurt está interessado, nós somos responsáveis por atos, e o Peter vai dizer, Peter Van Yaghe, vai dizer que nós somos também por atos normalizados, por omissões, por eventos e por estados de coisas. O argumento pretende mostrar que esses três princípios são imunes, os três princípios que eu vou citar agora, são imunes aos contra-exemplos do estilo Frankfurt ao princípio das possibilidades alternativas. O primeiro, que é o princípio da ação possível, é uma pessoa moralmente responsável por deixar de realizar um dado ato, apenas ela poderia ter realizado aquele ato. Um exemplo que ele dá sobre este primeiro princípio, que é o princípio da ação possível, imagine que eu estou em um apartamento e eu vejo um barulho na rua e uma velhinha está sendo assaltada, assaltaram a velhinha e estão discutindo com ela e me ocorre então, a primeira reação que eu tenho, eu vou ligar para a polícia, vou ligar para a polícia. O que acontece? Eu pego o telefone para ligar, só que antes de fazer a polícia, porque eu tenho que levantar cedo amanhã e eu decido não me envolver com a situação. O ponto seria que eu não poderia ter chamado a polícia, porque sem eu saber, deu um pônei no sistema telefônico da cidade, nenhum telefone da cidade está funcionando. Eu não poderia ter chamado a polícia, se eu tivesse tentado, eu não poderia ter conseguido. Então, o Peter Vaughn apresenta esse princípio, dizendo que... Ele reconhece que eu posso ser responsável, o Peter Vaughn diz que eu posso ser responsável por não ter tentado chamar a polícia, por ter me tornado o tipo de pessoa que não se importa. Eu simplesmente tenho que acordar cedo amanhã, então eu não me importei, posso ser responsável por isso. Mas eu não posso ser responsável por não chamar, por isso que ele está chamando a atenção, que a responsabilidade estaria relacionada não só a atos realizados, mas a atos também não realizados, mas eu não sou responsável por não chamar a polícia, porque eu não poderia ter chamado. Outro princípio, além deste, seria o princípio da prevenção possível. Uma pessoa é moralmente responsável por um certo evento particular, apenas ela poderia ter evitado. Esse seria o PP1, PP2, uma pessoa é moralmente responsável por um certo estado de coisas, apenas esse estado de coisas ocorre e ela não poderia ter impedido de ocorrer. A diferença do PP1 e PP2 seria, um está tratando de evento e outro está tratando de estado de coisas. eventos, no sentido que, geralmente, quando a gente diz assim, uma pessoa é responsável, João é responsável pela morte de Pedro. A morte de Pedro, a gente não diz o ato em si, a gente não diz que João é responsável por matar Pedro, mas a gente diz que João é responsável pela morte. Então, a morte do Pedro seria o evento. PPA, no caso, que é o princípio da ação possível, é o primeiro princípio que eu falei, exemplo do apartamento, do exemplo do telefone que não funcionava, diz respeito a atos não realizados, PP1 e PP2, as consequências do que nós temos feito ou deixado de fazer. A diferença entre PP1 e PP2 está no status ontológico, primeiro e o segundo é sobre estados de coisas. A característica comum entre os três princípios é que uma pessoa não pode ser moralmente responsável, a não ser que sua vontade seja livre. Concentrando sobre as consequências do que nós temos feito, ou seja, o que nós temos feito, ou seja, o que nós temos feito, ou seja, o que nós temos feito entre eventos particulares e universais. O agente é moralmente responsável por um evento particular, na medida em que ele pode evitá-lo, e, de igual modo, um agente não é moralmente responsável, ele não é moralmente responsável por um evento universal, se ele não pode evitá-lo. Ao analisar o primeiro PP1, que é o seguinte, uma pessoa é moralmente responsável por um certo evento particular, apenas ela poderia ter evitado. Podemos questionar se o seguinte contra-exemplo do estilo Frankfurt pode ser construído contra este princípio. E eu faço a seguinte citação. Donner atira e mata Hitler, intencionalmente, produzindo sobre a morte de Hitler um certo efeito. E, por exemplo, a morte de Hitler, se Gunner não tivesse atirado nele. Visto que o fator F pode ter causado a morte de Hitler ao causar Gunner a atirar nele. Talvez nós deveríamos dizer se Gunner não tivesse decidido atirar nele. E, três, é tal que Gunner não tivesse sido impedido de causar a morte de Hitler, exceto por matar ou decidir matar ele mesmo, a Hitler. É facilmente perceptível, na perspectiva de Evo Eagen, ver que essa história é inconsistente. Esse contra-exemplo do estilo Frankfurt pode ser adaptado à história original do caso Black Jones, para que possamos ver com mais clareza o que está por trás desta versão da estratégia. Partindo do caso original, na sequência real, Jones pode votar e vota em Clinton. Imagine que Jones comece a mostrar uma inclinação de não escolher votar em Clinton, e isso provoca a intervenção de Black e a subsequente escolha para votar em Clinton e o voto nesse candidato. Sim, eu não gostaria. Sim, eu não gostaria. Sob tais circunstâncias, Jones teria votado em Clinton. Fazendo uma distinção entre sequência real e sequência alternativa, teríamos que, na sequência alternativa, há um evento denotado votar em Clinton, que tem o fator F, Black, como sua causa. Esse evento é diferente do evento votar em Clinton da sequência real, resultante das próprias deliberações de Jones. No final das contas, o evento da sequência real não teria ocorrido. Mais especificamente, essa abordagem adota o seguinte princípio para identificar e individualizar eventos particulares. X é o mesmo que a gente tem as mesmas causas. Usando este critério, Jones teria causado um evento particular diferente na medida em que a causa é a intervenção de Black. Black desempenhou nenhum papel no evento, na sequência real, mas desempenhou tal papel no cenário alternativo. Dado o princípio da individualização, o evento real particular não poderia ser idêntico, aliás, não pode ser idêntico ao evento hipotético da sequência alternativa. Portanto, Jones possui o problema... Aí está a flick of Friedman. Na medida em que responsabilidade pela ação envolve responsabilidade por provocar um evento particular concreto, responsabilidade pela ação, então, envolve possibilidades alternativas. Tenho mais duas... Para que o agente seja normalmente responsável, eu vou passar adiante por causa do tempo, e eu vou tirar... E eu vou passar, então, para as considerações finais. Eu vou tentar dizer o que está errado com a primeira abordagem, que vai ser o mesmo problema na minha abordagem. Então, se não der por causa do tempo, a gente pode ir depois nas discussões. A primeira versão da estratégia, ela pode insistir que, apesar do agente, na sequência alternativa, não poder... Ou o que... No caso, dito de outro modo, a gente tem o poder de exibir um sinal ou um padrão... Como sendo livremente feita. Isso é o que basearia as atribuições de responsabilidade moral. Suponho que Jones esteja na cabine de votação, deliberado... Democratas... Caso Jones esteja prestes a votar em Bush, o dispositivo está lá no seu cérebro e ativado, fazendo com que ele escolha votar e vote em Clinton. Como pode o dispositivo informar a Black, que ele está prestes a escolher votar no republicano ou no democrata? Um papel é crucial, desempenhado por algum tipo de sinal involuntário que indica as escolhas futuras do agente. Porém, ele não ocorre nele e que não está sob seu controle voluntário. John Fisher, um dos defensores do tipo Frankfurt, faz a seguinte observação, e eu cito... Pode ser objetado que, embora Jones não pode escolher... Ele pode convivir um indiferente... Não, não, não... Não... Ou Friedman... Não... Não... de responsabilidade moral. Dito de outra forma, se Jones está prestes a escolher o voto Clinton no tempo 3, ele mostra um sinal involuntário, franzir a sobrancelha esquerda, no tempo 3, no outro caso, o dispositivo não é ativado, porque esse é o candidato que Black quer que Jones vote. Mas, se Jones escolha no tempo 2, votar em Clinton e com que ele vote nesse candidato no tempo 3. O ponto é que, na sequência alternativa em que Jones mostra um diferente padrão neurológico como indicativo de uma escolha para votar em Bush, o sinal exibido é completamente involuntário, e a subsequente escolha e ação são produzidas eletronicamente. Sendo assim, não pode ser dito que, no cenário alternativo, Jones escolhe e age livremente, pois foi... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Seja pela sua escolha ou seja pela sua ação. Eu tenho mais tempo? Acabou. É isso então. É isso. De fato, tem um tema aí que é quente, mas assim, acho que interessa muito para a filosofia, e eu estou cada vez mais convencido que esse princípio PPA, de fato, tem um tema aí que que faz parte do COR, assim, de uma ideia sobre moralidade. E, para exemplificar os casos do Van Hagen sobre omissão, né, existe inclusive previsão, do ponto de vista do direito, por exemplo, dos casos onde você tem omissão culposa, né, você tem, vamos dizer assim, o sistema de crimes comissivos por omissão, né, você tem, por exemplo, médicos que estavam em uma circunstância que poderiam ter ajudado ou não ajudaram, e tem previsão para responsabilizar eles legalmente. Então, esse, é só, na verdade, não precisa dizer nada sobre isso, é só para te chamar a atenção de que existe, né, no direito, por exemplo, uma área bem clara onde isso ocorre, né, inclusive com previsão de penalidade, né. Obrigado. O Fischer, eu tenho uma, eu não sei se alguém tem mais uma questão? Eu tenho. Ah, ótimo. Então, eu posso deixar para depois o final, se sobrar tempo. Ok. São observações às quais você pode reagir. A ideia de que ele precisaria poder agir de outro modo, isso, para mim, é muito estranhamente interpretado por Frankfurt. Se John tivesse que levantar uma pedra de 500 quilos para escolher como voltar, não faria sentido exigir de John que ele fizesse isso, porque ele não poderia fazer de outro modo, porque ele não pode levantar uma pedra de 500 quilos sozinho. Então, é óbvio que o Black só pode monitorar o que o Johnny vai fazer, porque ele sabe que o Johnny pode fazer diferente. Exato. Porque senão não faria sentido ele monitorar, né, e nós não precisamos imaginar uma máquina para fazer isso. Nós temos boca diurna. É exatamente isso que a gente faz. Nós tentamos influenciar as pessoas. Nós tentamos influenciar as pessoas onde elas podem fazer diferente. Se elas não podem fazer diferente, nós não fazemos nada. Nós ficamos quietos. Então, eu acho estranha essa formulação, que ela já pressupõe um tipo de coisa que ela quer resolver, que é o tal da liberdade. E o Van Hagen, eu acho que ele não entendeu o trivial da avaliação moral, é que nós avaliamos as intenções das pessoas. E nós queremos avaliar as intenções das pessoas porque nós queremos que elas façam o que elas, o nosso modo de vida é fazer, muitas vezes. E a melhor maneira de fazer isso não é controlar uma ação, mas é controlar a intenção da pessoa. A intenção. Então, assim, duas observações sobre conceitos que eu acho fundamentais e que nessa discussão parecem ser interpretadas de maneira muito... A partir do Frankfurt. É, muito estranha. Não só do Frankfurt, muito estranha, mas muito filosófica, no fundo. Mais estranha. Eu tenho tempo ainda para... Tenho. Dois minutos. Dois minutos. Alguém tem mais questões? O Fischer traz um exemplo para exemplificar a diferença entre o que ele está defendendo, porque o sentido de liberdade tem vários sentidos. Um seria esse sentido metafísico de vontade livre, de que a gente, diante de uma situação, ele pode tanto fazer A como B, seria esse sentido metafísico de escolha. O outro sentido é... Tanto o Fischer e o Ravisa, eles apresentam o seguinte exemplo. Eu estou tendo aulas de direção e estou dirigindo o carro. Eu posso controlar o carro. Eu dou sinal para dobrar para a direita e eu tenho esse tipo de controle do carro, né? O instrutor, meu instrutor que está do meu lado, ele vendo que eu dei o sinal para a direita, só que eu esqueci, eu me enganei e dobro para o outro lado, o instrutor pode... Ele tem o duplo controle, no caso, ele pode... Ele tem um aparelho no pé, ele pode frear o carro, ele pode fazer com que eu dobre em outra direção. Então, esse exemplo simplifica bem esses dois tipos de liberdades. O instrutor do carro teria esse sentido metafísico, de que ele pode ter duplo controle e eu teria apenas o controle de direcionamento, que ele chama. De sentido... Claro que eu poderia formar uma intenção diferente, né? Eu poderia ter... Primeiramente, não dobrar para a direita, mas dobrar para a esquerda. E aí, depois que eu forno essa intenção, eu já não posso mais fazer do outro modo. É contra-intuitivo isso, porque... Essa ideia de distinção entre controle de direcionamento e esse outro tipo de controle que o instrutor do carro teria, que seria um controle regulativo, que ele teria um duplo controle, não é... É altamente contra-intuitivo, digamos assim, porque... Essa ideia de vontade livre, o que está, digamos assim, na discussão? A discussão é que se a física futuramente descobrir, vier a descobrir que de fato o determinismo é verdadeiro, nós não teríamos esse tipo de liberdade metafísica. Que a gente não poderia agir de outro modo. Que a gente estaria determinado. Então, é... Mesmo que hoje não há consenso se de fato o determinismo é ou não verdadeiro, então, é... Esse tipo de... De recusa dessa liberdade metafísica possibilita a gente pensar... Pensar, digamos, a liberdade sendo possível mesmo... Mesmo que o mundo seja casualmente determinístico. Mesmo que futuramente a física venha dizer que nossas ações são determinadas. É... E também, talvez, eu concordo com o Frankfurt e depois... Que a gente não precisaria desse duplo controle, desse sentido metafísico pra gente... Porque todo momento quando a gente está deliberando pra decidir fazer A ou B, a gente sempre estaria, digamos, determinado, não somente pelo ambiente, mas pelo nosso caráter, pelo nosso... Enfim, a nossa... A educação moral que a gente teve. Então, essas são... Então, essas são... Digamos assim... Problemas e tentativas de... De soluções. Eu... Eu... Digamos assim... Por enquanto, eu... Concordaria com o Frankfurt e defenderia uma posição... Por um VES compatibilista. Mesmo que... Que a gente... Seja, digamos, determinado, a gente ainda pode... Ser livre nesse sentido mais fraco, assim, pra... Pra... Poder ser moralmente responsável, no caso. Esses... Ok. Muito obrigado. Zaneta. Uhum. Obrigada.